Exatamente, Gabriel! Um abraço pra você, um abraço pro pessoal ligado aqui no Camisa 10. Estamos aqui na porta do CT da Barra Funda, do CT do São Paulo, onde o Tricolor realiza o treinamento antes dessa viagem para o Rio de Janeiro. Treinamento que começou às 10h30 da manhã, mas já contava com torcedores desde as 9h da manhã por aqui, pela frente, pelo entorno do CT da Barra Funda, empurrando a equipe nesse último treinamento antes da viagem para o Rio de Janeiro. Novidades do treinamento, tá? Já antecipando uma questão importante que ficou na dúvida, na cabeça de alguns torcedores, vai ou não vai? O Arboleda tem grandes chances de estar em campo contra o Flamengo já nessa primeira partida. A lesão que ele teve no jogo pela eliminatória da Copa do Mundo com a seleção equatoriana não foi tão grave, então há uma boa chance do Arboleda com o Borazaga junto do Beraldo nessa partida contra a equipe do Flamengo. O Dorival Júnior tá encerrando o treinamento agora, geralmente, numa hora e meia de treinamento, aquele treinamento mais intenso, mas sem muita longevidade, digamos assim, sem ser muito longo o treinamento. Então já deve estar terminando, na sequência eles ainda vão, claro, tomar banho, aquela resenha final, né? Aqueles últimos acertos, principalmente táticos, depois eles almoçam e depois, na sequência, o último ato será entrar no ônibus e passar por aqui nessa torcida fantástica. Vamos mostrar um pouquinho como é que tá a torcida? Vou aqui, vou sair um pouquinho da frente pra mostrar como é que tá a torcida. Na hora que eu te devolver, eu vou fazer o seguinte, eu vou sair de onde eu tô e vou acompanhar com o torcedor aqui um pouquinho dessa festa, tá bom, Gabriel? Obrigado.